Música Ae, JM aqui desse lado Antes desse lado aqui O antes vai começar, mas só se gerar Jogar a mão pro Alker e garantir que vai mandar vibe Garantir que vai gritar pra cima Acredita de verdade nessa porra Pode vir não Não, deixa o DJ que manda a parte É o DJ que fala tudo Música 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 Música